Olá, crianças, tudo bem com vocês? E para a aula de hoje nós vamos precisar um tapoer com tampa, onde nós vamos bater a mão e também o nosso chocado, porque eu vou colocar a música do saci, é do sítio do pica-pau amarelo e tem horas que eu vou bater aqui e tem horas que eu vou usar o chocalho. Deixe os dois pertinho de você. Vamos comigo! Música 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 Se esconde na floresta, com café, festa, quer se divertir A begui é caro, com o salgado, com a turma alegre de si Tô na vida assim, louca, com as travas, cura de um negócio assim Tá risada enquanto luta, ele sempre busca batilhar assim Sempre alegre de ele, gente, ele é bicho, gente, ele é usacinho I can slow! Hei! 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 Muito bem! Você conseguiu tocar! Que linda a história do saci! Um beijo grande e uma ótima semana pra você! Tchau!